Como vender passagens com milhas sem ter milhas? Pessoal, esse é o tema aqui, na verdade é quase que um vídeo de gratidão aqui, tá? Pra uma aluna nossa que acabou de colocar no grupo aí, que tá, né, vendeu três passagens ontem na madrugada e tá vendendo mais três, tá? E isso em 24 horas. E isso me vem essa possibilidade de você vender passagem sem ter milhas, que é o que muitos alunos estão fazendo. Sinceramente, tá, eu diria que os que estão começando, eles não têm milhas, tá? Eles estão comprando milhas dos outros alunos, tá? Então a gente já fala um pouquinho aqui sobre o balcão também. Gente, vamos lá, vamos organizar isso aqui, ó. O mundo das milhas, como ele era antes, clicar no botãozinho e vender, sinceramente, ele acabou. Naquele volume que nós fazemos, acabou, tá? Você vai conseguir vender milha de cartão, você vai vender milha de compra, você vai vender uma milhazinha de clube, mas assim, 30, 50, 80 mil reais, você vai trocar dinheiro, tá? Porque a Hot Milhas, que era a única que pagava bem, tá quebrando, tá? E por que que eles estão quebrando? Porque eles vendiam milha com prejuízo, eles vendiam a passagem pra poder ganhar o cliente com alguma intenção de que lá na frente eles iam virar o cara ou tinha uma picaretagem mesmo, tá? Não deu. Os que sobraram, as plataformas que sobraram, seja ela qual for, ela está comprando milhas a um preço muito menor porque ela paga em um dia, certo? Se você entrar na Hot Milhas agora e olhar milhas pra vender pra um dia, cinco dias, né? Você vai ver o preço, tá? Se você entrar, você vai ver, cara, é isso aqui. Marrone, mas eu queria ganhar 27 na milha da lata. Legal, vende pra cinco meses, mas você vai confiar. Sério, você vai confiar? Quando é que começou o problema real da Hot Milhas? Quando virou cinco meses. Ali que os caras viram velho, três meses não vai dar? Vamos tocar aí uns três meses com cinco meses e depois a gente já tira os panos. E imagina você vender pra um pequeno, né? Como que isso vai dar certo? Se você entrar na Hot Milhas aí e olhar, vou entrar aqui com vocês, olha só. Primeiro que, né, é os caras que a gente já sabe que estão na picaretagem. Olha só, pra cinco dias na Hot Milhas tá R$22,30, tá? Vamos pegar Smiles pra cinco dias? Vamos ver. R$15,50. Vamos pegar tudo azul. Pra cinco dias, R$18,50. Vamos lá, se você quiser vender milhas hoje, você vai vender abaixo desse preço. Por quê? Porque você recebe na hora. Você emite e recebe. Piques em cinco minutos. É assim que funciona a milha no balcão, tá? Só que só faz sentido o balcão pra quem tem milha a custo pra poder vender no balcão. Entende? Você comprou o produto pra vender no balcão? Cara, compra aí. Então você vai conseguir. Mas quem tem volume lá, 100, 200, 300 mil milhas, você não vai conseguir a R$24,00, R$25,00 nem aqui nem na China. Se acabar as milhas numa situação, tá? Mas vamos lá. O que você precisa entender, gente? Gente, hoje, você vender passagens é sobre você encontrar pessoas que querem viajar e oferecer uma oportunidade pra elas. Existem as pessoas que estão fazendo cotação. A pessoa te chama e fala, fulano, eu preciso de Rio de Janeiro, Porto Alegre. Beleza, deixa eu olhar. Tá 500. E existe a pessoa que encontra a oportunidade e oferece. Por exemplo, eu já falei em umas duas lives que eu estou comprando a minha passagem pra fevereiro, pra Belo Horizonte, tá? Eu já falei em umas duas lives isso. Só que talvez alguém ouviu e disse, cara, já sei. Vou trazer o Marrone aqui pra minha banda. Vou pensar numa região aí. Olinda. Vou trazer o Marrone aqui pra Olinda. Não vai ser Belo Horizonte. Vai ser Olinda. O cara olha lá, acha uma oportunidade e me chama. Marrone, seguinte, pra ti e a tua família vai custar tanto. Ou eu te ensino, ou sei lá, me dá. Sei lá, gente. Se vira aí. O que você fez? Você me ofereceu uma oportunidade. Você vai vender. Só que talvez você não tinha as milhas pra vender. O que você pode fazer? Comprar no balcão. E isso muda tudo. E isso muda absolutamente tudo. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Uma mensagem que eu recebi, ó. Gente, estou muito feliz. Vendi três passagens. Vou só tirar o nome dela ali, ó. Hoje eu vou vender mais três. Virou. Para a passagem super em conta, vamos à luta. Queria enviar as emissões, mas sou péssimo. O que ela tá dizendo aqui, gente? Que ela está vendendo milhas por causa da oportunidade. Primeiro, dá um, dois, três milhas. E segundo, né? Uma oportunidade aí de conseguir fazer o movimento. Gente, o que a gente precisa organizar aqui, tá? O que a gente precisa organizar pra você poder entender, tá? A oportunidade é pra você que deseja vender ou lucrar com milhas. Marrone, eu queria fazer como era antes. Não, você não vai conseguir fazer como era antes, tá? Você não vai conseguir fazer como era antes. A não ser que aconteça um outro problema no mercado. Pra você que quer vender passagem, não foque em ficar cobrindo cotação. A não ser que você tenha pessoas que viajam muito na tua volta. Se não, busca oportunidades. Tira meia hora do teu dia pra você entrar na Latam, procurar. Quer ver? Vamos fazer junto aqui, ó. Vou te mostrar aqui como é que eu achei a minha oportunidade. Pra Belo Horizonte, 900 reais pra três pessoas, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, eu fui pro Google, digitei lá Google Flight. Aqui eu vou pegar, ó, Belo Horizonte. E aqui eu vou encontrar datas. Outubro, né? Nem pensar. Novembro, não. Dezembro, não. Janeiro, aqui tem um buraco, ó. Vamos olhar mais. Fevereiro tem um buraquinho. É, fevereiro tá interessante. Olha aqui, ó. 17, qual era a data que eu peguei? Acho que foi essa aqui, ó. 3 a 4, ó. Indo aqui. Eu consegui isso aqui por mil reais, tá? Três pessoas. Por quê? Porque se essa passagem tá barata aqui, com milhas vai tá mais barata ainda, tá? Se aqui ela tá barata com milhas. O que que eu faço agora? Eu vou lá na Latam, né? Eu vou ver qual empresa que vai dar. No caso, foi a Latam. E eu vou achar essa oportunidade lá com milhas. E aí eu compro. É isso que você tem que fazer e dizer, cara, quem é que eu conheço que quer ir pra Belo Horizonte? Já sei. O meu sogro que gosta de tomar cachaça. O meu tio que gosta de queijo. Cara, bora. Você entrega a faca e o queijo na mão. Não é dizer, olha aí, gente. Se vocês quiserem uma cotação, vocês podem me chamar. Ninguém vai te chamar, amigo. Tá, gente? Então, assim, eu tô vendo muita gente perguntando, Marrone, como é que eu faço pra entrar no grupo? Não é o grupo, gente. Não é o grupo segredo. A gente não vende o grupo separado. A gente vende a formação de agência de viagens com milhas. Pra você aprender a emitir do jeito certo. Inclusive internacional. Porque nacional é fácil. Você faz ali umas 3, 4 vezes e tá tudo certo. Na internacional, não. Você vai aprender a vender. Nós temos aulas de marketing e gestão de vendas comigo. Nós tivemos uma ontem, por sinal, né? Tivemos uma na semana anterior. 24 ano. Você tem um grupo de alerta que você recebe as oportunidades prontas. Inclusive... Eu vou te mostrar o que eu mandei pro seguidor aqui, tá? Inclusive oportunidades... oportunidades de executiva. Teve um aluno que perguntou, Marrone, mas tem executiva aí também? Cara, tem. Vou ver se eu acho aqui pra mostrar pra vocês, tá? Inclusive, né? Vocês que não seguem, sigam. Lá no Instagram, tá? Rodrigo Marrone Oficial. Falo diariamente sobre milhas lá. Vou tentar achar aqui só pra vocês olharem. Viagens executivas que foram mandadas no grupo, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui pra poder te mostrar. Olha isso aqui, ó. São Paulo, Amsterdã... Deixa eu ver aqui. Istambul, 120 mil milhas. São Paulo, Dubai, 145 mil milhas. Olha só. Peraí, deixa eu ver aqui, ó. São Paulo... Opa, aqui, ó. Então, São Paulo, Dubai, ó. Essa viagem aqui é de executiva pela Turkish, tá? Gente, então assim... Pra quem quer aprender a vender passagens, você não precisa de milhas. Você precisa de cliente. O cliente você vai encontrar quando você fizer uma oferta da viagem, não de passagem. Fez isso, show de bola. Agora vai no grupo, pega as milhas e vende pra ele. Se você já tem as milhas, mais fácil. Você já investiu no estoque, é só você usar. Se você não tem, entre num projeto, talvez você já até já tá, né? Muita gente que me segue já é no mundo das milhas. Se não, venha pro nosso projeto, tá? Nosso projeto tem as emissões, o marketing, o grupo de alerta, o balcão de oportunidade, suporte individual com dois professores. Eu cuido da parte de gestão e marketing e o César cuida da parte de emissões, tá? Tenho certeza que vai fazer sentido pra você. Vai tá aqui na descrição pra vocês, tá? O link do projeto. E se alguém tiver alguma dúvida que quiser perguntar sobre o projeto, pode ir lá no Instagram também, tá? Rodrigo Marrone Oficial. Conta comigo, bora vender que é só o começo. E se você não aproveitar essa oportunidade pra criar tua agência, pra fazer teu negócio de venda de passagens, acredite, não vai ter outro, tá? Um abraço, até a próxima, valeu! Tchau, tchau!